Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, são os meus produtos rosa, para o outubro rosa, eu vi esse vídeo no canal da Jessica Makeup, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo para vocês verem, e eu achei bem legal a temática do vídeo, em mostrar produtos de beleza e tal, nas cores rosa, para poder chamar um pouquinho a atenção para o tubo rosa, como vocês sabem, é o mês mundial onde eles fazem a campanha contra o câncer de mama, para chamar a atenção das mulheres mesmo, porque até onde eu sei, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil ou no mundo, alguma coisa assim, então é muito importante que toda mulher faça os exames periodicamente, faça o autoexame em casa, consulte sempre o seu médico, seu ginecologista, porque o câncer de mama é um tipo de câncer que quanto mais precocemente for diagnosticado, ele pode ser curado com mais facilidade, então tem mais chances de cura no caso, né, então é super importante, então esse mês é o mês que todo mundo se mobiliza mundialmente para essa campanha e tal, então é todo mundo usando rosa, a gente vê muitos monumentos agora pelo mundo também com a iluminação rosa e tal, todo mundo voltado mesmo para essa campanha aí que é muito legal, tá? Então vou fazer o vídeo para vocês agora e vou mostrar os meus produtinhos de beleza favoritos na cor rosa, eu não vou fazer por ordem de preferência não, porque como são produtos variados, então fica difícil dizer, ah, eu gosto mais desse do que desse, então cada um tem o seu lugarzinho aqui no meu coração, tá bom, gente? Então vamos começar, eu vou começar mostrando para vocês esse produtinho da Natura Todo Dia, tá? Que ele é um hidratante de banho, esse aqui é o de amora e amêndoas, tá? E eu gosto muito desse tipo de produto porque eu morro de preguiça, confesso, eu morro de preguiça de passar hidratante, gente, principalmente nos dias mais frios, aí é que eu não passo mesmo, então só que eu tenho, ao contrário da minha pele do rosto, que é super oleosa, minha pele do corpo é super ressecada, principalmente nas pernas, então fica complicado, mas eu encontrei nesse tipo de produto aqui uma facilidade, pelo menos para dar uma hidratada, uma tapeada aí, porque eu morro de preguiça de passar hidratante, gente. E esse da Natura eu acho que compre bem o papel, ele é gostosinho, tem um cheirinho super gostoso, e é o que eu tenho usado e eu gosto muito desse tipo de produto aqui, tá? O segundo produto que eu vou mostrar para vocês é esse primer facial da Bless Cosmetics, tá? Que é o Team Color Primer Facial High Definition. Ele é um primer que ele controla a oleosidade e prepara a pele para maquiagem, então... Ou seja, ele vai ajudar a controlar a oleosidade da pele e vai fazer com que a tua pele fique pronta para maquiagem, que dure mais tempo. Ele é um primer assim, ó, ele tem pump aqui, tá? E ele é branquinho aqui, ó, tá? E ele absorve super rápido, deixa a pele sequinha, e eu gosto bastante. Ele tem um cheirinho bem suave, também gostoso, e eu gosto bastante desse primer, então nos dias que tem feito um pouco mais de calor aqui, eu tenho usado este primer aqui, eu já tenho ele há algum tempo e gosto bastante. Tá? O próximo produtinho que eu vou mostrar para vocês é um esmalte, que é esse aqui da linha Make B. A cor dele é a Fucsia Purple. Fucsia Purple, tá? Esse esmalte aqui foi um dos primeiros que o Boticário lançou nessa linha da Make B. E ele é um rosa muito bonito, ele tem os brilhos... Um reflexo Fucsia mesmo, assim, magenta, sabe? E era o esmalte que eu estava usando, acho que no último vídeo. E eu gostei bastante, a cor é lindíssima, é um rosa super bonito. E tá entrando aqui nos meus favoritos da cor rosa, porque eu realmente gostei desse rosa, e eu não sou de usar muito rosa nas unhas. Mas esse aqui eu gostei bastante. Tá? O próximo produtinho é um produtinho nacional bem bacana também, que é esse pincel da Marco Boni, que ele tem as cedas cor de rosa. Tá? É um pincel do lado... Aquele língua de gato, que a gente fala, né? Para aplicar base. E desse lado aqui ele é mais fofinho, então dá para aplicar pó ou blush. Eu uso mais para aplicar blush do que pó. Tá? E esse lado aqui, que é o língua de gato, eu gosto de usar para aplicar corretivo aqui embaixo. Tá? Eu não gosto muito de aplicar base com esse tipo de pincel, mas o corretivo eu acho bacana. E é um pincel que é barato, ele tem as cedas bem macias. Esse lado aqui ele esfuma super bem o blush, eu gosto bastante. Eu uso muito, muito, muito. E é um pincelzinho bem legal. E ele é legal que tem as duas pontinhas também, então é bem interessante. Tá? Próximo produtinho, também é um produtinho para aplicar produto na pele, que é a minha esponjinha Beauty Blender. Ela está bem gastinha já, aqui embaixo está até desbotadinha, ó, coitada. Mas eu amo, 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 amo essa esponjinha aqui. Ela dá um acabamento super bonito na pele e aplica rápido também. E ela assenta bem a base na pele. Eu gosto bastante, uso bastante a minha. Eu sei que ela não é uma esponja muito barata e tem outras similares no mercado, mas eu ainda não testei nenhuma dessas similares. A minha eu comprei já há bastante tempo, acredito que tem mais de um ano já que eu tenho ela. Eu comprei no site da Cherry Culture um kitzinho que veio duas esponjinhas e veio o limpador, o champuzinho para lavar ela também. E na época, se eu não me engano, eu paguei em torno de 39 dólares. Eu acho que valeu a pena por duas esponjinhas e pelo champuzinho vir junto, eu acho que valeu super a pena. Então, mas tem opções mais em conta, até no mercado brasileiro mesmo. Eu sei que tem da Belize e não lembro outras marcas, mas eu sei que já tem. Mas é bem bacana. Então, esse lado mais gordinho eu gosto de aplicar a base, com esse lado mais picudinho para aplicar a corretiva aqui embaixo, ou nos cantinhos também. Então, eu amo demais a minha esponjinha. O próximo produtinho que eu vou mostrar para vocês é um delineador em gel da MAC, é um Fluid Line. E esse aqui é na cor Feminine Edge. Ele foi lançado no final do ano passado, na coleção de final de ano da MAC, na coleção de Holiday. E esse delineador em gel eu tive que comprar depois que eu vi um post da Bruna Tavares, no blog dela, no Pós-Parafeminices. E eu fiquei maluca por esse Fluid Line. E eu comprei o meu no eBay, porque eu já não achava em lugar nenhum. Porque a hora que eu resolvi pedir o Bendito, já tinha esgotado todas as lojinhas. E eu encontrei ele no eBay. E, gente, não me arrependi. Ele é assim, ó. Ele é um rosinha e ele tem uns brilhos dourados. Muito lindo. Eu gosto de usar esse Fluid Line aqui na pálpebra toda. Eu acho que ele funciona melhor. Porque para fazer delineado, é um pouquinho chato de delinear com ele. Porque ele fica meio transparente, meio translúcido. Então, você tem que fazer... Para ele pegar bem, você tem que fazer várias camadas. Então, ele não tem uma cor muito uniforme. Mas, para usar na pálpebra toda... Deixa eu ver se vai... Aqui, ó. Para usar na pálpebra toda, ele fica muito bonito. Porque ele tem bastante brilho. Tá? Então, você pode usar ele sozinho. Ou pode usar ele como base de sombras. Mas ele fica muito bonito. Ó. Eu adoro, adoro, adoro. Fora que dure uma vida, né? Porque não sai por nada isso aqui. Então, acho que vale muito a pena. Pena que é um produtinho de edição limitada. Então, é super difícil de encontrar. Mas é um produto que eu adoro. O próximo produtinho também é um produtinho de olhos, tá? É uma sombra. Mas é uma sombra cremosa. E é essa aqui da Maybelline. Que é a Color Tattoo. Tá? Essa aqui é na cor Inked Pink. Esse aqui eu acho que vocês ainda encontram. Para comprar, talvez. Tá? Mas ela é assim, ó. Ela é rosa também. Rosa cintilante. Mas essa aqui, diferente do Fluidline, ela não tem partículas de glitter, tá? Ela só é cintilante mesmo. Mas ela é muito bonita. E eu gosto de usar ela na pálpebra toda também. Então, sabe para aqueles dias que você precisa fazer uma maquiagem super rapidinha e quer dar um... Uma iluminada na pálpebra e tal. Então, essa aqui funciona super bem. Ó. Ela já tem um brilho mais perolado, tá vendo? Mas é muito bonita também. E eu adoro. Quem me acompanha já sabe que eu adoro sombra cremosa. Eu tenho várias, mas várias mesmo. Tanto Color Tattoo como os Pint Pot da MAC. Tenho uma da Make Up For Ever também. Tenho uma da Benefit, que também é incrível. Então, essa aqui por ser rosinha. E realmente, das que eu tenho é uma das minhas favoritas. É uma das que eu uso mais. Por ela ser uma cor neutra e fugir um pouquinho do beijinho, do marronzinho. Então, para variar um pouquinho, eu gosto muito dessa sombra aqui. Tá. O próximo produto que eu quero mostrar para vocês é um perfume. Que é o Egeo Dolce, do Boticário. Tá. Eu simplesmente amo esse perfume. Porque eu amo perfume doce. E esse aqui tem cheirinho de doce mesmo. Ai, gente. Cheirinho de... Não é de bala. Eu não sei, mas... Ai, é muito gostoso. Eu amo esse perfume aqui. E a embalagem é linda. Vem nessa latinha fofa. E eu adoro esse perfume. E eu acho que ele dura bem na minha pele. E... Eu uso... Tem gente que acha que ele fica um pouco forte para usar no calor. Mas eu acabo usando também o meu. Tanto no calor quanto no inverno. Não tem não. Assim, a hora que eu quero um perfume bem docinho, É nesse aqui que eu vou. Porque eu adoro esse perfume aqui. O próximo produtinho é um blush. Tá. É um blush da MAC. Que é o... Dente. 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 Tá. Que eu gosto bastante desse blush aqui. Que ele é um rosinha super fofo também. Ele é da linha Mineralize da MAC. E é da linha regular, tá? Então, esse aqui vocês encontram fácil para comprar. E ele tem... Ele tem os brilhinhos dourados. Mas que fica muito sutil. Então, você pode usar esse blush durante o dia. Durante a noite. Independente. Ele vai ficar bom. E ele é um tom clarinho. Então, dá com quase todos os tipos de maquiagem. Eu não sei se vai pegar aí por causa da iluminação que tá um pouco forte. Porque agora eu tô gravando à noite. Ó. Se eu colocar muito perto aqui, não pega. Mas ele tá aqui. E eu adoro os blushes Mineralize da MAC. Porque eu acho que dura muito na pele. E a pigmentação deles é incrível. Então, eu tenho alguns. E eu gosto bastante dessa linha da MAC. Tanto que quando sai uma coleção nova de blush Mineralize da MAC. Eu fico doida. Falo. Ai, meu Deus do céu. Lá vai o meu cartão, né? Coitado. Mas... É uma linha que eu acho que vale super a pena. Eu gosto muito, 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 muito. E pra fechar esse vídeo. É... O meu último produtinho que eu quero mostrar pra vocês. É um produtinho de lábios. E é este aqui. Que é o batom líquido da... Que é do Bondi. Que é o Everlasting. E é na... Everlasting Liquid Lipstick. E o meu é na cor... Backstage Bambi. Não vai... Acho que não vai pegar o nome aí. Tá muito pequenininho. Tá. Esse... Esse batom eu ganhei numa compra que eu fiz com a Carla do Make em Primeira Mão. Ela me mandou de brinde. E eu simplesmente amei esse batom aqui. Amei. Ele é naquele estilo dos Velvet Teens da Lime Crime. Então é um batom que quando você passa, ele fica bem brilhoso, bem molhadinho. Mas com o tempo ele seca e não sai por nada. Fica super opaco. Dura uma vida nos lábios. E essa cor aqui é muito linda. Deixa eu passar aqui pro... Olha assim. Ai meu Deus. Fiz uma nhaca aqui, mas tudo bem. Pingou na minha calça. Então aqui ele tá molhadinho ainda, mas daqui a pouco ele seca e fica totalmente opaco. Essa cor aqui é um escândalo de linda. E por causa desse batom aqui já me fez desejar outras cores dele. E com certeza eu ainda vou acabar comprando mais uma ou duas. Tem um vermelho que é lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas... É o meu batomzinho. Xodó. Amo muito. Então acho que foram todos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram os dez. Então é isso meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Achei que foi uma proposta bem interessante. E eu tinha que vir fazer porque eu achei muito legal essa tag. E eu espero muito que vocês tenham gostado também. Então se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo. Assim você me ajuda a divulgar o vídeo. Dá um joinha que não custa nada. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrita. Sim, você tá sempre recebendo as minhas atualizações, tá bom? E pra quem estiver me vendo pelo blog também. Um grande beijo. Obrigada por sua visita. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Olha só. Ele já tá... Não secou totalmente ainda. Mas ele fica bem sequinho. Podem confiar. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?